Suplementação de qualidade é na Max Titanium Suplementos. Utilize o cupom SM e tenha aquele desconto especial. Link na descrição. Você tá com o cara? Só no nitro? Só no nitro, você viu aí né? Fazendo aí uma comparação, o que tu vê de diferença do Ramon da preparação do ano passado, do Olimpia, nessa época, pra agora? Em tudo, em todos os... Se você quer assistir esses vídeos completos, os links estão na descrição. E aí, você tá com o cara? Só no nitro? Só no nitro, você viu aí né? E aí, abri. Já vê? E aí, abri. Já vê? É, lindo, velho. Tá bonito. O que ele vai lá né, gente? Tá, tanto como é o... Tá bem? Tá, mas a gente vai tirar o... Vamos, vamos lá. Vamos fazer o nosso trem. Vamos marcar aí de lá. Tem o meu queijo de costa. Posterior. Tem o meu queijo de costa. O queijo é costa. O do Marcos faz cama. Beleza? Boa, Jolande. Espreme. E aí, Felipe. Como é que tá a vida? Como é que tá a preparação? Ramonzinho, quantas semanas pro Olimpia? A clássica, né? Deixa eu olhar dias, né? Outro tu ficou apavorado do número de dias. Mas acho que tá 107 dias agora, então... Parece formatura. Nossa, contar por dias é de matar, né? 106 dias, 9 horas e 7 minutos. O mais legal é o Felipe falar assim pro Ramon, faltam 106 dias. E assim, pra quê? 106 dias então aí, ó. Estamos na semana 15. E o Ramon... Isso. Tá há quanto tempo? 100 e... Quanta semana são? 15 semanas, falta. 15 semanas e o Ramon tá pesando... Atualizando, 123. 123 quilos. É, tem 20 quilos aí. Denso, né? Denso na qualidade. Tá roliço não. É, denso. Sem download, né? Eu tava falando ali pro Camis. Sem regenerativos, chegamos nessa quinta semana consecutiva aí. Tá dando muito bem a recuperação, né? O feedback que eu tenho ali do treino, todos os parâmetros que a gente avalia ali estão positivos, tá? Tempo de recuperação, então não tem delude não. Estamos tocando direto. Estamos indo bem. Eu conversei com o Ramon ontem, ele me falou que a dieta ainda tá tranquila, ele ainda não tá sentindo aquela fome absurda. Mas ele já consegue comer tudo o que precisa, porque um tempo atrás era um grande volume de comida e ele ainda tava com pouca dificuldade. Então ele tá na fase gostosa. Ele tá na fase gostosa, que eu falei pra ele. Aquela fase que tu come, fica saciado, não atrapalha no treino, mas também não sente aquela fome absurda, né? Na hora de comer, tá com fome pra comer. É. Isso é legal. Essa é uma fase boa, porque depois tu vai entrando numa fase em que tu vai sentindo cada vez mais fome e o corpo vai ganhando cada vez mais densidade, vai perdendo mais gordura. Cara, o Ramon não tem muita gordura, ele não acumula muita gordura. Por isso que eu tava conversando com o Felipe. Essa história a gente já conhece muito bem, né? O Ramon é um cara que, dentre todos os atletas que atualizam ali da Classic, né? É o que, na minha opinião, é o que mais impressiona, né? Mas como não é um campeonato de quem tá melhor em off-season, então a gente procura conter um pouco a emoção, né? E fazer o que tem que ser feito, fazer o trabalho. Porque ele tá com 123 quilos, mas ele tem que bater 103 quilos, né? Então é isso no final que importa, né? Então, galera, conter a emoção e deixar o trabalho fluir. Mas entender também que ele tá na mão dos melhores, né, cara? Se falar de pré-competição, a gente tem o Cris Aceto no corner dele fazendo a dieta, com certeza o Cris tem o domínio sobre o que ele tá fazendo. Então isso nos deixa mais tranquilos. O Cris sempre foi, né, o Caminho, especialista, assim, em pré-competição, né, cara? Ele nunca foi um cara que trabalhou muito off-season, né? Não, ele nem gosta, né? É diferente. Então a gente tem coaches diferentes propostas, né? Então você vê o Chad Nichols gosta de fazer uns offzão, você vê também o Milos gosta de fazer um off pra ganhar peso e tal. E o Cris, a característica dele sempre foi segurar o atleta próximo do shape de palco, né? Mas tu não acha que essa escola do Cris Aceto não é muito parecida na época do Arnold? Porque se tu pegar os atletas da Golden Era lá, eles ficavam pequenos e meio sem densidade no off-season. E aí eles ficavam grandes e secos no pré-contest. Porque não se usava muitas drogas no off-season naquela época, né? Então... É, o princípio básico, né, da gente entender é justamente que o maior benefício do esteróide é inibir o catabolismo, né? Então, via de regra, o certo, né, seria a dose maior ser usada perto do campeonato, pra segurar músculo, pro cara não desaparecer. Então, por exemplo, assim, ó, se a gente falar das categorias Men's Physique, Classic, até 212, né, pensando em caras que precisam muito mais... Estética. Estética, trazer condicionamento e nem tanto volume, talvez investir no pré-contest e aliviar um pouco no off-season pode trazer um pouco mais de longevidade. Porque a gente sabe que o uso crônico de esteróide, ao longo do tempo, ele vai minando um pouco a região abdominal, visceral, né? Sim. E principalmente a combinação, né, com peptídeos, insulina, GH e tal. Então, assim... IGF, né? Na minha opinião, seria o caso de, em off, o cara usar texto com alguma outra coisinha e pode se associar ao GH? Em baixa dose, pra você ter um sinergismo. E aí, em cutting, é que o cara vai investir e usar mais esteróide. E aí você... Nem sempre se o cara... A gente já conversou sobre isso. Na minha opinião, se o cara só tem dinheiro pra usar GH num período, pra mim é off, né? O cutting, ele consegue secar de outras formas aí. Climbo de sol, trembo de sol, o que for. Passar fome, sempre é uma opção. Então, pra mim, né, o que faria mais sentido seria isso. E aí você alivia muito a parte cardiovascular, no off, até porque, quando o cara usa muita dor para o off, ele acaba tendo muita retenção. Esse é o nosso inimigo. O inimigo do coração é o peso inútil, o peso excessivo. Então, o cara que faz um off, põe 15 quilos, né, retido, pô, você tá carregando o quê? 10 de água? Isso aí aumenta muito a pressão arterial. E aí é que mora o perigo pra um atleta. É, eu, como eu sempre fui um cara que teve, brigava com a balança, então, de alguma forma, a mesma coisa o Ramon. Eu acho que não vejo muito sentido... Imagina se o Ramon fizesse um grande off, né, o off que eu digo assim, se utilizasse todos os recursos ergonômicos que ele tem à disposição. Empurrasse comida. Ele ia ter que, ele ia ter que sacrificar uma quantidade de massa muscular muito grande e saúde e estética também, pra poder chegar no peso da categoria. Então, de alguma forma, essa forma de trabalhar do crisaceto atende bastante, porque o Ramon fez um off-season praticamente usando 200 miligramas de testes. Uma semana... Cara, isso não é nenhum off-season, né? Pra algumas pessoas no meio chamam isso de TRT, que não é TRT, né? A pessoa brinca, né? Sim. É. Pra... Pra... Pra você ver, né? A gente tá falando dessa característica do crisaceto, mas ele fez o Jay. Então, assim, ele também sabe mexer com o open pesado, né? A gente não tá falando, ah, o cara só mexe com estética. É, eu não gosto de rotular. Eu não gosto de rotular, porque... Muitas vezes, cara, os atletas nem sabem diferenciar uma fase da outra, porque eu, por exemplo, quando eu começava a preparação faltando, sei lá, 32 semanas, né? Que fase que é? Não dá pra chamar isso de pré-contest, porque eu tô fazendo... Eu não tô sob déficit calórico, mas eu já tô fazendo uso de alguns hormônios ali. Então, depende muito do que tu vê, né? Por exemplo, o Ramon com 123 quilos hoje, cara, ele precisa trazer condição e tentar manter o máximo da densidade. Na verdade, o Ramon não precisa secar, o Ramon precisa ir trazendo densidade, dureza. Eu costumo dizer que secar qualquer um seca. Déficit calórico, treino, cardio e o processo vai se encarregando de fazer o trabalho. Mas o grande difícil, o mais desafiador, eu acho, nesse processo é conseguir fazer o atleta ir ganhando densidade, dureza. Ou seja, ir ganhando massa muscular, mantendo aquilo ali e perdendo gordura de forma gradual. Eu acho que uma das formas de fazer isso é mantendo o treino pesado. Porque nem todos os atletas estão dispostos a treinar tão pesado em déficit calórico. Eu acho que são poucos atletas que fazem isso, né? É, e quando a gente pega nossas referências de atletas densos, todos eles treinavam pesado até perto do show, né? Todos, cara, todos. Inclusive, eu trabalhava muito pesado e aí, para isso, eu tinha que aparar um pouco o volume de treino. O Ramon hoje está treinando intenso, mas vocês não chegaram a mexer no volume, né? O volume está alto ainda, né? Sim. O volume está super alto. Está equalizado, assim. A gente trabalha com escalas de 10 quilos e, algumas vezes, por exemplo, supino, hora de 5. Mas, no final, o número de repetições e séries equaliza, assim, o volume. E a tendência é, daqui para o Olimpia, se necessário, mexer mais no volume do que na própria intensidade, né? Total, total. Alcançou essas intensidades agora, esses top 7 que a gente já tanto falou aqui. Os top 7 polêmicos. Os top 7 polêmicos. E aí, a expectativa é manter essas séries mais elevadas ainda no final, no pré-contas, que é o que a gente sempre fez, né? Só que daí o ponto de partida não era tão longo como... E aí você vai mexer no intervalo também? Não. Acaba parando umas séries aí de, em torno de 30%, mas nas últimas duas, três semanas, se precisar, né? No último raio, acabou fazendo só nas últimas duas, assim. Deu para manter o volume. Ele responde bem. Tem alguns testes que a gente faz, assim, por exemplo, quadríceps. Uma galera para muito tempo antes. A gente conseguiu fazer quadríceps seis dias antes ali, sete dias. É, eu também acho que seis dias é o suficiente. Se tu tá bem seco, tu não vai ficar inflamado mais de seis dias. E aí, um posteriorzinho ainda, mais uns dois dias ainda. Ô, Felipe, fazendo uma comparação entre o Olimpia, do ano passado, onde o Ramon foi segundo colocado, e a preparação para o Olimpia desse ano. Tu assumiu a preparação do Olimpia do ano passado? Tu lembra em quanto tempo? Faltando quantas semanas? Umas 12 semanas. Faltando 12 semanas. Então, a gente tá se encaminhando para 12, praticamente, né? É, mais três semanas, é. Fazendo aí uma comparação, o que tu vê de diferença do Ramon, da preparação do ano passado, do Olimpia, nessa época, para agora? Em tudo, em todos os... Então, além da estrutura ali do treino ter se mantido, só que a gente alcança as cargas, que a gente já tanto falou disso, eu diria que o ecossistema em volta... Não, a palavra que eu usei era o ambiente em torno dele, assim, que ele tá criando mesmo. Terroir. Terroir. Isso. Traduzindo, bonito. É, na linguagem de vinho, ambiente. Vinho, eu ia falar, nossa, o foco, tá? Meliante, não é meliante, como é que é o nome? Meliante é outra coisa. Sou meliante. Sou meliante. Só confundir sou meliante com meliante. A atmosfera era a palavra. A atmosfera. Estou me traduzindo agora. Atmosfíra. Então, diria que isso, assim, a vontade de estar fazendo isso, de estar alcançando esse resultado. E é o tempo, cara. Tudo tem a ver com o tempo. Quando eu aperto o negócio e tá em pré-conta, então agora tá com mais tempo. Mais tempo tá... E menos pressão, né? Eu acho que isso muda muito. Sim, sim. A gente conversou bastante todos os campeonatos do Olímpia pro Ohio, de Ohio pra cá. Então, tá tudo fluindo muito bem. O que que muda com relação às cargas? Ele tá mais forte, eu acho, também, né? Tá. Tá. Tá mais forte. E aí, pô, um baixíssimo, né? Recurso ergogênico, farmacológico. O que que muda na dieta? Ele tá comendo mais, talvez, agora? Ah, daí não. Eu tenho a impressão que sim, porque eu tenho a impressão que ele tá comendo um pouco mais, talvez porque ele tá treinando mais pesado. Eu acho que o Cris tá se sentindo mais confortável em ver ele nesse ritmo de treino, estendendo um pouco o período de superávit calórico, sabe? Pra tentar aproveitar mais essa fase de construção. Eu sempre acho que é muito coerente fazer isso. Se eu vejo que o atleta tá treinando muito, muito bem, cara, eu acho que eu vejo total sentido tu estender um pouco essa fase. E até porque, como ele tá revertendo isso em densidade, em volume, em qualidade, ele não tá ganhando gordura, acho que é mais prudente tu manter, estender essa fase, do que tu entrar com restrição calórica tão cedo, né? É, porque você consolida o ganho, né? É. Eu acho que é por aí também. Uhum. Show.